Cara, ela veio aqui pra falar desse cidadão, eu acho assim, esse cara um dos melhores subprodutos da nossa era, é esse deputado. Ele se elegeu, ele é filho de brasileiros, mora nos Estados Unidos, naturalizado lá, beleza. Ele se elegeu e republicano, trumpista, simpatizante do Bolsonaro, tem fotos com os familiares do Bolsonaro, a torta e a direita. Porque, na base da mentira, sim, até a avó dele, ele colocou no meio de uma fake news, não tem uma história dessa? Tem, tem sim, a gente vai falar disso. E olha só, Dani, como falaram alguns especialistas, mentir pra ser eleito ainda não é um crime, por isso que ele conseguiu chegar lá, né? Agora, depois que despertou tanto holofote, que as pessoas falaram, nossa, colocamos um mitômano no Congresso americano, foram investigar. E aí, bem, são 13 acusações, lavagem de dinheiro tá aí, ele tava sob custódia, acabou de sair, pagou a fiança, mas tem muita coisa pra responder. Conta pra gente quem é Jorge Santos, o subproduto perfeito do trumpismo, bolsonarismo da extrema direita mundial. E o Quentinho, que eu vi antes de entrar aqui no estúdio, ele pagou essa fiança de 500 mil dólares, saiu, já conversou ali com os jornalistas e ele falou que ele vai limpar o nome dele, vai provar que é inocente, porque ele se declarou inocente a essas três acusações. Aí perguntaram pra ele, que tipo de prova você vai apresentar? Ele falou, olha, vocês da imprensa não são nem júri ou juiz, então não vou falar disso com vocês, mas eu vou limpar o meu nome. Falou que pretende se candidatar à reeleição no cargo, não vai renunciar e que inclusive ele tá voltando pra Washington pra votar naquela lei de imigração amanhã. Então assim, ele tá na crista da onda ali. Que ele obviamente deve ser ultra fechado, né, a imigração não. Mostra pra gente, Lu. Mas quem que é? Bom, Jorge Santos é um deputado republicano, como você disse, tem 34 anos, foi o primeiro deputado republicano abertamente gay eleito em novembro do ano passado. Mas logo na sequência que ele foi eleito, começaram a surgir uma série de mentiras e contradições atribuídas a ele. E olha só, Dani, foi uma decisão bipartidária de fazer essa investigação. Tanto os republicanos como os democratas. Gente, os republicanos ficaram com vergonha, né? Tipo assim, eu não vou assistir essa vergonha em 4K, vai você sozinho. Então aqui tem o... A gente separou, né, alguns históricos aqui, o histórico de algumas das mentiras deles. Bom, ele falou que a mãe, que é brasileira, uma faxineira, ela estaria no 11 de setembro, mas não estava. Os registros de imigração mostram que ela estava no Brasil, de 99 a 2003. O mano botou a mãe no World Trade Center. E botou a avó no holocausto. Você botou a mãe no World Trade Center e a avó no holocausto. Falou que os avós seriam sobreviventes do holocausto, também não são. Os registros mostram que todos os avós deles, os quatro, são todos brasileiros. Vergonha, gente. É, ele mentiu no currículo, tanto acadêmico quanto profissional. Ele falou ali... E ó, Dani, o que é mais legal, assim, pra quem assiste essa história... É que se a gente não rir, a gente chora. Não, porque assim, não basta mentir. Tem que ser aquela mentira estrondosa, né? Telar, sabe? Então o que ele falou? Ele falou lá que ele estuda na Universidade de Nova York, no Baruch College, que é uma faculdade de negócios. E não só estudou, como ele era a estrela do time de vôlei da... Claro, claro. Maravilhoso, né? Porque aquela coisa, não é que só que eu fiz a USP. Eu passei na USP, em primeiro lugar, e saiu de lá também, dizendo que bombou num dos maiores bancos dos Estados Unidos. Sim, ele falou que ele passou pelo Wall Street, citou o Citigroup, o Goldman Sachs, que é um dos principais bancos dos Estados Unidos. Depois ele voltou atrás, ele falou que era mentira. Ele até mentiu, falando que era judeu para ganhar voto da comunidade. Ah, não, gente, é muita preguiça. Então assim, é uma coisa... E essa aqui... É maravilhosa. Essa aqui é maravilhosa. Ele tinha uma ONG, né, que cuidava de animais, ele era o responsável financeiro dessa ONG. E ele fez ali uma vaquinha para um cachorro de um veterano da marinha que precisava de uma cirurgia, o cachorro. Ele sumiu com o dinheiro da cirurgia do cachorro. Então assim, são coisas inacreditáveis. Excel, cidadão de bem, entendeu? Temente a Deus, reto. Botou a mãe no World Trade Center, ela não estava lá. Colocou os avós praticamente em Auschwitz também, eles não estavam lá. A Lu falou, né? Não é só que ele fez uma Ivy League, ele fez a universidade top e era a estrela do vôlei. Gente, é tudo cascata, não tem limite. Vaquinha para operação de cachorro nem se escapa, ele embolsou a vaquinha para operação de cachorro. Ele é, como a gente falou, é o primeiro deputado abertamente gay eleito pelo Partido Republicano e ele apoia medidas anti-LGBTQI a mais. Inclusive aquela das escolas de falarem, em Nova York tinham um circuito de drag queens que iam ler histórias para as crianças. Ele era totalmente contra esse tipo de coisa. Eu achei que ia ter alguma coisa para te trazer, só que ela fez, gabaritou tudo, porque isso aqui é maravilhoso. Eu vi esse bafo na internet, gente. Que ele concorreu como drag queen. É, ele era uma drag aqui. Kitara Havashi. Kitara Havashi. Maravilhoso, porque aí chega lá fora e ele quer vetar os espaços das drags. Ele nega, ele nega que ele concorreu como drag queen. Mas tem gente afirmando em on, né? Tem, tem sim, tem colegas. Tem fotos dele, ele tinha vários nomes durante a carreira, a carreira como humano dele, ele teve vários nomes também. Então, ele passou um período aqui em Niterói, em Niterói no Rio de Janeiro, e quando ele estava lá, ele era essa, supostamente, essa drag queen, a Kitara Havashi. A graça, obviamente, não está em ele se montar. Ele deve, pode fazer, eu defendo assim, que ele faça o que ele quiser. A graça está na hipocrisia, quer dizer, graça de novo, né? Rir para não chorar, porque quando estava aqui, para ele, todos os espaços, na hora de buscar voto lá, quer suprimir, enforcar, asfixiar os espaços das drags nos Estados Unidos. E fala contra a comunidade LGBTQIA+, bizarro. Ô Lu, para fechar, tem alguma expectativa? A gente tem também mais uma tela, Dani, das acusações dele, que são 13, né, como a gente falou. Então, vamos lá, quais são essas 13 acusações? Até coloquei aqui para eu não esquecer. São 7 acusações de fraude eletrônica, 3 de lavagem de dinheiro, 1 de roubo de fundos públicos e 2 por fazer declarações falsas à Câmara. Então, assim, como eu disse lá no início, mentir para ser eleito ainda não é um crime, mas declarar, fazer declarações falsas à Câmara dos Deputados, na hora que você vai lá se registrar para concorrer ao cargo, isso é crime sim. Eduardo Cunha, que eu digo aqui no Brasil, aqui em Lá, como cai, então também dá ruim. Ele, inclusive, se inscreveu naquele programa social durante a pandemia para receber os cheques do governo federal para que as pessoas que perderam o emprego. Até a hora que ele saiu lá, que ele foi falar com os jornalistas, ele falou assim, ai, eu acho que o governo, não sei de onde o governo está vindo, eu acho que eu não entendi direito, não estava claro. Ficou falando isso e falou que vai apresentar provas, a gente vai ter que esperar. Ele vai agora, dia 30 de junho, ele volta a se apresentar, né, ao tribunal. Pelo ponto de vista jurídico, até que ele não seja considerado culpado de todas essas acusações, ele pode exercer o cargo dele normalmente, tanto é que ele está voltando para trabalhar amanhã. Então agora a gente vai ter que acompanhar o que vai acontecer, Dani. Mas ele deve estar meio sem ambiente, né, porque nem o partido republicano deve estar muito alegrinho, né, de ter... A Casa Branca disse, falou inclusive, foi bom você tocar nesse assunto, falou assim que a Casa Branca não vai se meter nesse assunto, que a expulsão dele da Câmara vai ficar inteiramente na mão dos republicanos da Câmara. Então aí eles têm realmente uma batata quente para ver o que eles vão fazer com esse George Santos passando para lá e para cá, falando essas mentiras todas que a gente viu ali. A gente quer ser acusado de roubar vaquinha de cirurgia de cachorro aí, realmente... No veterano. É triste, é puxado. Lu, muito obrigada, volte sempre, querida. Obrigada, Dani.